Valeu moço! Valeu aí cara! Bom Max, chegamos então aqui de táxi na nossa próxima aventura que não tem um Gutin e isso é bom né moço? Finalmente! Finalmente não tem um Gutin galera, porque o que que tá acontecendo aqui? E o pé que existe pra esse cruzeiro aqui, pra esquecer os trabalhos que o Chumilebs tem dado pra gente o Jorjão, o Gutin, que como vocês sabem é só dor de cabeça e a gente quer relaxar Sim, da última vez o Jorjão e o Gutin foram presos a gente ficou super nervoso, a gente pensou assim pô, vamos passar então alguns dias em um cruzeiro pra relaxar e fazer uma espécie de férias relâmpago, e é isso que a gente vai fazer agora né moço? Sim, a gente vai passar aqui alguns dias no cruzeiro totalmente tematizado da Disney moço que é o Disney Dreams Ou Disney Magic, eu não sei qual que é o nome moço, enfim, não importa não é importante né moço? Vamos então chegar aqui então, olha só Mike caramba, detector de metais, galera essa entrada só pra você ir pro barco é gigante, olha isso aqui, o barco cruzeiro Rapaz, o trem é chique, não sei, ostentação fora normal deixa eu passar aqui, passei também ok, passou do certinho, tô bem valeu moço, vamos então Mike pra entrar aqui, olha que que da hora, Mike Rapaz, olha o tanto de gente né, nossa olha aqui, tem um peraí, isso aqui é uma maquete do barco? meio que miniatura? pelo jeito é, hein, que da hora moço olha que da hora aqui também tem a galera entrando aqui é o guichê pra gente poder comprar a nossa passagem nossos tickets pra viagem olha aqui Mike, tem um monte de coisa pra cá caramba moço você quer que a gente já comprar a passagem agora? ou a gente dá uma olhada aqui nesse ral primeiro? ah moço, pelo jeito tem um vídeo aqui de aviso que mostra como que é o cruzeiro vamos ver vai vendo aí, olha aqui a entrada galera olha o cruzeiro ali atrás, Mike rapaz, olha o tamanho disso olha esse aqui gigante olha Disney Fantasy nossa galera olha o tamanho desse cruzeiro caramba caramba galera só quero andar nesse tobogã deixa eu ver olha só igualzinho o minecraft tô brincando rapaz ali você pode nadar molhar no chuveiro descendo esse tobogã olha só divertir com sua família e esse cara aqui tá falando tudo, hein tá bom já vi demais já vi demais agora eu quero sentir não quero ver não quero sentir quero sentir também mas olha que da hora isso aqui, Mike olha o tamanho desse cruzeiro, galera olha o pessoal descarregando, Mike as bagagens alimentos suprimentos não sei pra colocar ali olha que da hora o caminhão são oito dias de viagem mostrando várias coisas vários mantimentos é um tanto de gente ali os caminhões que da hora que da hora bom, vamos comprar nossa passagem, Mike vamos deixar de enrolação bora vamos lá então, galera então vamos no guichê é tica de passagem entrada eu não sei muito bem o que é direito até porque acho que é guichê, hein vamos comprar vou pular essa grade aqui lembra quando você vai no cinema tem tipo umas fitas gigantes e só tem uma pessoa se eu pulo eu também vou pulando então vamos lá então, opa moça bom dia a gente quer viajar então pra ir no cruzeiro olá gostariam de quantas passagens para diversão no Disney Dream gostaríamos de duas passagens obrigado ok duas passagens então esperamos que vocês aproveitem muito tenham uma boa viagem obrigado bom, moça ela te deu o cartãozinho lá de passagem toma seu cartão boa, então a gente tem o nosso cartão aqui de acesso galera então vamos lá, Mike sem perder tempo vamos pro cruzeiro vamos lá, vamos lá eu quero divertir galera eu não quero ficar aqui nesse lobby apesar de ser legal enfim, vamos lá vamos lá só a entrada nossa, tô ansioso galera, tô ansioso essa entrada bonita imagina um prato principal saída, quem é louco de ir embora daqui? vai, vamos embora não, vou entrar vou entrar vamos lá, então tô com o cartão aqui de acesso como que a gente faz pra entrar? só passar opa bom dia, moça bom dia aproveite a viagem olha que da hora caramba olha aqui, moça soltão de caminhão ali nossa, que da hora galera bem-vindo ao mundo de diversões caramba chegamos, Mike nossa, vamos então entrar no nosso quarto você vai ficar no seu quarto ou ficar no meu a gente vê como que a gente vai ficar se a gente vai ficar naqueles quartos duplos bora então sim, finalmente uma aventura sem um gostinho não aguento mais descanso, né moço descanso descanso vamos lá pro quarto bora bom, Mike o atendente lá da recepção falou que o nosso quarto é o 104 sessão 1 ok? então é nesse local aqui ok, perfeita pra cá esse aqui é o 101 é, 102 103 talvez seja um dos últimos ali 103 é aqui, ó 104 bom, vamos entrar aqui é, quarto duplo moço não tinha outro mas é aí que tá ele falou que o interessante é que a gente ganha essa vista aqui, ó rapaz, hein vale a pena essa vista é bonita é, então é da hora aqui, ó tem todo lugar da fachada aqui de todo o barco gigante toma cuidado, moço bom, o quarto é pequeno mas a gente não vai ficar muito bem nele, né a gente vai ficar dando umas voltas pelos locais sim, é ficar no quarto na piscina jogar, ver os shows então, tem que fazer é, então a gente tem todo pera, você ouviu isso? eu ouvi ah não é o que eu tô pensando? ah não, ah não, ah não peraí o que que é isso? e o Mikepão e o Mikepão também como assim, Guti? o que você tá fazendo aqui? ai meu Deus Guti! adeus, Mike Mike, não! Mike! Guti, você viu o que você fez? parabéns, Guti você fez o Mike pular da sacada e isso fez com que ele caísse na água mas ele tá tudo bem ele tá voltando e o Mikepão? ah não o Mike, foi amor de Deus o que você tá fazendo aqui, Guti? eu queria ter férias de você ué, eu também queria ter férias de vocês eu tô até a Carla ah não pelo amor de Deus o Mike, o que você vai fazer agora? Mike, a gente tá preso com o Guti mas o que você vai fazer? vamos embora pro outro cruzeiro pegar aquele barco salvar a vida e ir embora não pode, não pode vai ter que viver aqui com o Guti Guti, sinceramente você vai ficar com a Carla que droga, hein Guti? relaxa, vou dar trabalho pra vocês não relaxa, relaxa eu não vou fazer nada não tá bom a gente vai confiar, Guti isso aqui, a gente tá no quarto do lado ok? qualquer coisa você chama a gente mas não chame não chama não chama, a gente não tá no quarto do lado a gente tá no quarto lá da frente não chama, tá? ok, vou pensar que eu gosto vamos embora daqui vamos embora, pelo amor de Deus como a gente vai ficar embora aqui, Mike? o nosso quarto é aqui não tem onde a gente ficar, Mike? a gente vai ficar aqui no meio da rua outro não tem rua ai, caraca eu vou dormir lá no conversa eu vou dormir no conversa vou ficar aqui lá no Guti, não olha, Mike, vamos fazer o seguinte vamos trocar botar a nossa roupa de banho e a gente daí vai lá em cima onde tem a diversão piscina, tobogã é, recriação e a gente se diverte lá e esquece do Guti e mesmo que ele estiver lá ele não vai atrapalhar a gente até porque a gente vai estar ocupado fazendo várias outras coisas, ok? isso é verdade vamos ignorar mentalmente o Guti, então isso, vamos lá então vamos lá pra cima vamos bom, Mike, já estamos aqui já colocamos nossa roupa aqui pra ir pra piscina e tudo mais eu não vou entrar na água mas pelo jeito que você vai, né, moço? eu vou, hein? a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na água, eu gosto de piscina bom, vamos se divertir então vamos lá, galera vamos lá, sem Guti sem Jorjão sem problema, só diversão sem nada só diversão nesse cruzeiro que é super chique da Disney olha só essa piscina aqui tá vazio um pouco, moço mas eu acho que ali na frente ali atrás, na verdade aqui atrás dessa coisa aqui que sai a fumaça e tal da máquina, do enfim, do motor, do navio tem aquela sessão de brincadeiras e diversão que tipo, aparece até nas propagandas, né, moço? então vamos dar uma olhada tem mais gente lá, né? vamos lá, vamos lá sim, vamos lá olha aqui, galera e aí, pessoal peraí, sorvete, Mike eu acho que vou comprar um pouco de sorvete, moço pode comprar, pode comprar eu vou comprar um de morango comprei, 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 comprei comprei, comprei, comprei comprei, comprei, comprei comprei aí, tá pronto vamos lá, então, moço caramba olha que da hora essa música de fundo, né, Mike? olha o tanto de gente olha o tanto de gente olha aqui peraí, isso aqui é o Pato Donald é o Pato Donald ensinando o menino o que? aí no tobogã ah, Mike, eu acho que é esse tobogã aqui em volta, galera que é super famoso e tudo mais que dá uma volta inteira, Mike que da hora olha o negócio, tipo, no navio olha que da hora, galera e aqui do lado nossa, Mike, a gente podia ir lá dar uma olhada nisso aqui olha o tanto de gente aqui nadando se divertindo olha que da hora, galera eu vou lá na piscina aí vou de roupa mesmo junto com a Zula nossa, vou comer um pouco do meu sorvete agora não dá não e aí, galera ué, vocês estão mandando o que aqui? o que? o Peck? Jorjão? ah, não tá, até ué, o meu V aqui, ué como assim, Jorjão? Pek ué tô passando mal, tô passando mal eu tô aguentando ué vocês ficam a belada do meu sanduíche aqui? Jorjão, pelo amor de Deus vocês estão a belada do meu sanduíche aqui? Jorjão, a última vez que eu te vi você estava na Shumilab junto com o Gutinho o que vocês estão fazendo aqui? mas isso aqui é complô, Mike eles sabiam o que a gente estava aqui é complô, é complô Pek, eu acho que a gente devia amarrar prender eles e ir embora um dia eu acho que é o jeito, Mike é o jeito mesmo ah, mas o Jorjão eu não sei o que dizer isso eu vi aqui, o Jorjin ué, tô ensinando ele a andar, ué mas ele quer comer não quer nadar, não? mas o Jor... o Jor... igual o C, então, né que tu não faz nada, né? nem, mas o pior é que o Jorjin é mago mas enfim, Jorjão tchau o que? meu Deus, Pek, vem cá o que? vem cá, corta o que, Mike? o que aconteceu? imagina se o Gutinho viu o Jorjão aqui parece não parece não eu tô vendo a gente tem esse post novo não não eu vou ficar louco eu vou manter a distância não não isso não vai acontecer porque a gente vai se divertir Jorjão esquece a gente por hoje, tá? tá, ué vou comer aqui, ué moço, vamo deitar na casa de praia dessa e relaxar deixa eu ver as coisas eu quero naquele tobogã mas que legal acho que a entrada é por ali, ó vamo lá, vamo lá, vamo lá vamo lá, vamo lá esse tobogã é o... eu não sei muito bem será que tem informação ali? é o Waka Duck por isso que tem o... Waka Duck? do Waka Duck por isso que tem o Pato Donald ali, entendeu? rapaz, eu ia aqui em cima porque tipo, Aquaduck entendeu? Duck tipo, de... de pato de pato daí o Pato Donald tá lá, entendeu? sabe que o Pato Donald tá aqui também? bom, eu não sei vamos ver então, hein vamo lá, moço, vamo lá vamo lá, vamo lá vamo lá pato Donald pato Donald, moço e aí, tudo bem? caramba, Mike sou muito fã dele nossa, vamo pegar um negócio aqui Mike, você consegue fazer a voz do Pato Donald? eu não putz não sei falar a voz do Pato Donald sim, Patolino o cara fazer a voz do Pato Donald o cara tem que ter uma garganta de bicho ai, ai, meu Deus se eu for fazer a voz do Pato Donald aqui eu falei Patolino do perna louca eu vou embora falou Patolino agora é minha vez, galera agora é minha vez vamo lá no Wakadunk bora olha que da hora vamo lá legal eu achei que ia ser na água mas enfim não tem água no Minecraft tem que improvisar mas foi um improviso legal hein, gostei que der essa aguinha do lado do lado eu achei legal também né nossa Mike, eu tô te vendo, Mike eu tô te vendo, Mike olha só que da hora olha que da hora galera, sinceramente, Mike eu nunca fui em um cruzeiro na minha vida inteira mas deve ser uma coisa sensacional tirando a parte que você deve ficar totalmente enjoado e tudo mais ah, não fica enjoado nada só olha que da hora, Mike dá pra ver o Jorge da hora dá pra ver o Jorge como se o Jorge não fosse uma pessoa difícil isso, velho tem que ter quando ele fechar não conseguiu o Jorge nossa, olha que olha que ele deu essa parte escura né, ele vai devagar aqui, essa parte no cruzeiro real mesmo é meio robótica e tudo mais como se tivesse algumas coisas as relações da robô tipo, o espaço futuro olha que da hora, Mike legal chegamos então aqui Mike, damos uma volta só bem rapidinho mas valeu a pena, né moço valeu a pena, hein cara, eu gostei muito de cruzeiro deu vontade de cruzeiro na vida real agora sim, realmente e aí, galera, é bom? gostar desse coitado aí? falaram que tem um cabo lá não cabe mesmo, né, Jorjão? sai de perto, sai de perto sai de perto eu vou deitar aqui do lado desse seu zumbi lado aqui o que? do lado do zumbi lado tem medo não? não, não, filho ai, tá bom, Mike vamos tomar um sol, galera pegar um bronze e aí relaxar, né, moço? que a gente tá aqui pra relaxar relaxar Mike, vamos levantar, moço vamos levantar vamos acabar com o estilo do conforto que eu tive um bronzeador e tal de camiseta também ai, moço bom, pelo jeito o Jorjão não se encontrou com o Gotinho tá tudo certo vamos voltar então pro quarto vou dar uma descansada pro Jorjão meu apelo tá doendo senhor que que foi? não aperta F5 não olha pro seu calma tá tudo bem calma é normal faz parte meu deus meu senhor do céu eu virou tomate o Jorjão vai confundir com ketchup é que do céu ferrou, hein ferrou, Mike vambora, vambora despercebido vambora, vambora vambora, vambora galera vambora a gente passa um creme vai tudo ficar tranquilo vamos pro quarto ô, cês tão aí, ó vai cá meu deus a gente vai ou não vai? a gente tem escolha vambora, oi Jorjão que foi? eu quero ir no seu quarto 6 aí pra visitar o Jorjinho com calma não, 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 Jorjinho eu tô vendo Jorjinho eu tô vendo Jorjinho aqui também o Jorjinho, eu tô confundindo o Jorjinho não tem no Jorjinho nenhum aqui dentro ó, seguinte Jorjão a gente tem que ir embora o Mike tem todo o pack oi, faz um gatinho foi oi, oi, oi sai aqui no meio aqui, ó me apresentar o Jorjinho pra vocês com calma não, não eu, o Jorjão tá com medo tô sentindo lá já daqui 5 minutos a gente se enganou não, Jorjão, Jorjão, Jorjão tô indo lá não, não, não vai, Jorjão vai vambora, vambora, vambora meu deus do céu que situação, galera o Jorjão vai ver no nosso quarto ele vai ver o Gutin ferrou, Mike eu tô até vendo o Gutin brigando com o Jorjão Mike, ferrou o Jorjão, galera quer apresentar o Jorjinho com calma pra gente Mike, quem em sangue quer apresentar uma pessoa com calma a gente tá vendo essa pessoa que discutiu é o Jorjão vamos trocar a porta sei lá fazer uma barricada pra não poder entrar tem gente, sei lá disfarça, tá galera, pra quem não tá entendendo qual que é o problema se o Jorjinho desculpa, o Jorjinho não se o Jorjão e o Gutin se encontrarem vai dar merda porque o Gutin tá bravo com o Jorjão o Jorjão nem liga nem liga muito mas o Gutin é bravo o que acontece Gutin e o Jorjão brigam e da última vez que eles brigaram no aeroporto a gente foi expulso do avião expulso? a gente foi colocar no canhambé daquele avião velho não, foi muito ruim mas enfim, galera vamos trancar a porta se proteger e vambora vambora mas que eu olhei em tudo quanto é lugar aqui no armário e tudo mais não tem creme a gente vai ter que ir em algum lugar em alguma loja poder comprar aqui provavelmente deve vender o Gutin o Gutin está aqui meu Deus o que? oi galera e aí, beleza eu vim apresentar o Jorjinho pra vocês esse aqui é o Jorjinho meu filho é, o Jorjinho meu Deus é, eles tem o Jorjinho dá olha pro tio Pek e o tio Mike aqui, eles gostam o Jorjinho o que? o que é que o Guadal? o que é que o Guadal? o que é que eu invadiu meus caras aqui que minha mulher que sabe que eu o vagabundo? que que tá falando de mim aí, Gutin? o que é que eu tô falando eu quero saber o que eu sou a cara agora você tem que que eu me alinhei não Gutin, calma Gutin você vai brigar que eu vou com o Guadalho galera cara, deu um jeito aqui, Carla Gutin, calma e calma o Gutin, calma Tô com alguém, 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 tô com o Jorginho, aqui do Jorginho, do meu lado, aí. Ah, menino, sei, sei, hein, virou da cara. Meu tio é medo, eu sei com o Jorginho. Guti, calma, Guti, a gente tem que calmar, Guti, calma, Guti, calma. Mike, Mike, seguinte, se o Guti parte pra cima do Jorginho, já vai se ferrar, Mike. Não, não faz isso, não, Guti, não faz isso, não, calma aí. Ah, vai ficar no cima agora, vai ficar no cima agora. Guti, não, Guti, não, Guti. Bom, galera, bom, Mike, né, a gente foi expulso do barco. Motivos óbvios, né, Jorginho e Guti se envolvendo numa briga, na minha opinião, o Guti deu um soco no Jorjão, o que fez com que o Jorjão, você acha que o Guti era algum tipo de comida viva e mordesse o Guti? Mas parece um hambúrguer, uai. Eu coloco o seu dente, uai, eu aponto. Mas, galera, resumindo, as férias acabaram, estamos indo embora do barco, olha a diversão ali, ó, a diversão tá bem ali, a gente tá fora dela. Uma hora nesse barco. É, bom, Mike, seguinte, o jeito é, você vai ficar com umas queimaduras mais fortes do que você imagina. Vamos voltar pra Shumelabs e voltar a trabalhar nessa confusão, nessa loucura, sem fim. Porque querer se divertir e tirar umas férias não é possível, porque o Jorginho e o Guti... O Jorginho não, o Jorjão e o Guti atrapalham. Sabe que isso é legal? Hum. O mundo onde o Guti e o Jorjão não existissem. Ou eles não se conhecessem, né, ou pelo menos não se odiassem, né, Guti? Né, Jorjão? Mas eu não gosto do Guti não, uai, é que ele passa comida e eu tento comer às vezes. A boca aí, ô. Aí, Guti. Aí, Guti, enfim. Vambora, galera. Se você gostou desse episódio de Shumelabs, onde a gente deu umas voltas aqui, um passeio aqui nesse cruzeiro da hora aqui da Disney, deixem a info favorita aqui no vídeo aqui embaixo e a gente se vê no próximo episódio de Shumelabs. Lembrando que a playlist de Shumelabs é cheia de episódios, mais de 30 episódios, mais de 30 aventuras, né, moço? Sim, galera. Então é isso. Espero que não tenha cuidado no vídeo e até mais. Tchau. 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 Tchau.